Olá! Fique por dentro do que acontece aqui no Legislativo Municipal, agora no Minuto da Câmara. Na sessão plenária do dia 5 de novembro, os parlamentares aprovaram quatro projetos de lei. O primeiro denomina de utilidade pública municipal a Associação Beneficiente Assistencial ABAPAI. O segundo obriga escolas de ensino médio a promoverem aos alunos programas de prevenção à AIDS. Os dois últimos projetos aprovados incluem no calendário oficial do município duas competições de futebol, a Copa Drusian e a Copa dos Campeões. Já no dia 7 de outubro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei. Ele cria o Dia Municipal do Protetor dos Animais. A data será celebrada no dia 4 de outubro. A Lei Orçamentária Anual começou a tramitar aqui na Casa através da Comissão de Orçamento e Finanças. O projeto de lei do Poder Executivo estima uma receita de R$ 870 milhões para o ano que vem. A matéria foi aprovada por unanimidade pelos vereadores pela normal tramitação aqui na Casa Legislativa. Comerciantes do Shopping Independência estiveram aqui na Câmara pedindo apoio dos parlamentares. Segundo os comerciantes, o prédio em que está localizado o centro comercial tem problemas de alagamentos, falta de ventilação, precariedade na limpeza e falta de manutenção. As demandas foram apresentadas à Comissão de Políticas Públicas no dia 5 de novembro. A situação do Presídio Regional de Santa Maria foi fiscalizada pelos vereadores no dia 6. Além de ouvir um relato da situação da casa prisional, os parlamentares visitaram parte das instalações, onde uma nova ala feminina está em fase de conclusão. Também no dia 6, a Comissão Parlamentar do Inquérito, que investiga possíveis irregularidades nos cemitérios municipais de Santa Maria, fez vistoria nos cemitérios Campestre do Menino Deus e Jardim da Saudade. Os vereadores constataram que os dois cemitérios estão com a manutenção precária. A Comissão Especial, que fiscaliza a aplicação do financiamento de até R$ 78 milhões para a melhoria das vias e estradas do município, realizou vistoria no distrito de Santa Flora. Os vereadores verificaram que em dois pontos específicos da estrada, a colocação das pedras não foi suficiente para a melhoria da travessia dos pedestres e motoristas. Siga acompanhando o que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da 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 Câmara